E como é que eu me sinto a celebrar a minha Eucaristia nesta igreja agora? Muito bem. Há uma forra a celebrar. O povo decide avançar com a obra antes mesmo da aprovação do pedido de apoio. E entre 1559 e 1581 vai-se gerar uma profunda alteração aqui. No fundo, estes locais de culto proporcionam e fomentam a interação social entre famílias e a interação social entre a comunidade. Cada grupo quer fazer mais. Cada grupo traz mais gente para ajudar. Cada grupo traz mais gente para ajudar. A dar a volta que fica bem. Houve muitos revolvimentos do solo e por isso o que nós encontramos foi precisamente essa estatigrafia remexida e apenas um enterramento ou dois até de crianças. Foi um trabalho moroso, mas no fim acho que conseguimos concretizar o objetivo a que nos propusemos. Destaque o cuidado, o cuidado que a gente teve durante a execução dos trabalhos na utilização de materiais próprios e estudados para o pretendido. Hoje é um dia mesmo muito especial, acho que é uma comissão muito grande mesmo. Este dia que vai ficar na memória para sempre. Está muito perfeito, as pessoas que trabalharam aqui empinharam-se de verdade a fazer uma obra-prima. Acho que agora fica mais bonito, mais natural, mais natural. A intervenção mais significativa foi de facto o levantamento total de repintos dos altares, o morro que está já no sítio, os culatrais que ainda virão. A intervenção mais importante, o que é um dia que está no sítio, o que é um dia que está no sítio, o que é um dia que está no sítio.